Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. É o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitô e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, vem, vem. Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Comigo aqui você e a parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, Felipe Ribeiro, editor-chefe, gosta de dizer o coração da semana. Eu não vi aqui dessa, que dia que é hoje? Hoje é 17, né? Hã? Quarta-feira, 17 de abril. De abril? Mais, uau, rapaz, deixa eu ler lá, não lembro que dia que é hoje, 17 de manhã. Põe imagens aí, Jairão! Olha só! O Flávio Mota Belo, olha só! Aí, Lamoninha, você que gosta de quadro, você dá um antes na grafice também, né, Lamoninha? Olha lá, aprende lá com o Flavinho, ó. A Pedra Negra. Rapaz, ficou bom, hein? Flavinho é fera, hein, rapaz? Esse é fera. Aí, Flavinho, 17 de maio de 2023, o BG está no ar com essa imagem top, top, top da Pedra Negra. Respeita, Evituruna! Viva, Evituruna! Tem também imagens. Ah, o vivasso da câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora. Será? Eu não estou entendendo. Por que que fica assim, Jairão, céu aberto, tem esse sol rachando e está fazendo frio? Hã? Você não está sentindo frio, não? É, eu tenho sentindo os frios. Quer cobertor, tem que pegar os cobertor. Atenção, você pega o cobertor, lava ele, pendura ele aí, tá? É para tirar aquele cheiro de negócio, né? De... É, tipo de farinha, farinha? Não, cheiro de mouf, Lamoninha, que fica no cobertor. A gente, em Valadares, quase não usa, né? Valadares, estou vendo bastante gente em blusa de frio na rua, viu, Jairão? Com jaqueta jeans, você prepara a sua também aí, ó. 31 graus de temperatura. Viva Vila Bretas, viva Valadares! Umidade relativa do ar varia entre 39 e 94%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio, como sempre, está cheio, né? Viva Vila ar. Viva Vila!